Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Estamos aqui para mais uma apresentação do Clique Carreira. Meu nome é Júlia, eu faço parte do time da Companhia de Talentos. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho e nas pontas está um pouco loiro. Eu estou com uma blusa vermelha e eu uso óculos. E no meu fundo é um tom vermelho com o logo do Clique Carreira. E eu venho aqui junto com a Natália, que está fazendo a tradução de livros. A Natália se considera uma mulher morena, ela tem o cabelo preto, está usando uma blusa preta e o fundo dela é neutro. Então, agora a gente vai mostrar um vidinho para vocês, dando alguns spoilers para quem ainda não conhece a plataforma do Clique Carreira. E para quem já conhece também, dá uma relembrada. Vamos lá? O Clique Carreira é uma plataforma gamificada em realidade virtual, pensada para impulsionar carreiras. Caminhando pelo espaço do Clique, você consegue visitar o estande de mais de 20 grandes empresas do cenário nacional e global, acessa mais de 60 conteúdos exclusivos preparados para o seu desenvolvimento e ainda cria conexões. Visitando o mural de botões de cada estande, você consegue acessar o portal de carreira das organizações, pode conferir as vagas e se cadastrar naquela que dá match com você. Ah, e não deixe de conferir os vídeos disponíveis nas TVs dos estandes. Além disso, até 30 de setembro no Auditório do Clique, serão realizadas mais de 80 ações ao vivo, promovidas pelas empresas que estão nessa iniciativa. Visitando a Central de Desenvolvimento, você realiza jornadas gratuitas, como a jornada de diversidade, e ainda recebe um certificado ao concluí-la. Acessando o site sia-detalentes.com.br barra clique carreira, você conhece um pouco mais sobre esta iniciativa, fica por dentro da programação do Auditório de cada semana, e ainda conhece as organizações que estão no clique. Não fique de fora dessa, acesse em seu computador sia-detalentes.com.br barra clique carreira. Como puderam ver, o clique está imperdível. Lembrando também que todas essas horas que vocês fazem no clique carreira, vocês assistindo as nossas ações no auditório, vocês vendo nossos e-books, nossas peças que estão dentro do clique, contam como horas complementares para vocês. Em novembro, a gente vai enviar para todo mundo que fizer essas horas, pelo e-mail que vocês cadastraram na plataforma, a gente vai enviar um comprovante de hora complementar que vocês podem utilizar na faculdade. Agora, vamos lá, começar a ação de hoje com a Mondeliz, falando um pouquinho sobre a experiência dos estagiários. Então, eu quero trazer aqui no nosso palco virtual a Gabriela, o Rafael e a Vanessa, que vão conversar hoje com a gente. Vocês podem se apresentar e se autodescrever, por favor? Oi, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela. Eu me considero uma mulher branca, de cabelo cacheado. Eu estou com uma camiseta preta e com um fundo roxo, onde tem vários logos da Mondeliz. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me chamo Rafael Claudino. Eu sou estagiário de marketing. Eu me considero um homem preto. Eu tenho cabelos curtos e pretos. Ao meu fundo tem um logo da Trident com cores intercaladas entre rosa e verde. Olá pra todos. Bom dia. Eu sou a Vanessa. Eu sou estagiária de finanças. Eu sou uma mulher negra. Tenho cabelo cachado. Meu cabelo está preso para cima. Estou vestindo uma camisa branca e uma blusa de tricô rosinha. Bom, é um prazer estar aqui. Pode começar, gente. Perfeito. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Como me apresentei, eu sou a Gabi. Eu sou estagiária de talentos aqui na Mondelez. Então, eu junto com a minha equipe, a gente cuida do programa de estágio. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre ele. Eu mesma entrei em maio na Mondelez. Então, tem pouco tempo aí de empresa. E hoje a ideia é que eu, o Rafa e a Vanessa, a gente conversa um pouquinho mais com vocês sobre o nosso dia a dia como estagiários, como que tem sido a nossa jornada dentro da Mondelez, um pouquinho de como que funciona o nosso dia a dia, como que funciona a empresa, enfim. E a gente está aqui também para responder as dúvidas que vocês tenham, né? Bom, como eu comecei a falar, já vou dividir um pouquinho com vocês da minha experiência. Eu entrei em maio, fiz o processo seletivo ali em meados de março, abril. Desde o início do processo, eu me apaixonei, assim, pela Mondelez, então sou um pouco suspeita a falar. Mas o processo me fez conhecer muito da empresa. Todo mundo foi muito atencioso, tirando dúvidas durante o processo, explicando muito bem sobre a empresa, sobre a área que eu ia entrar. Então, desde o início, todo mundo foi muito acolhedor. E desde que eu entrei, eu percebi o quanto os estagiários têm autonomia e o quanto a empresa deseja desenvolver a gente para que a gente continue construindo uma carreira aqui dentro, né? Então, nós temos um programa de desenvolvimento bem, muito bem desenvolvido, né? Então, assim, semanalmente, a gente tem encontros com diversas áreas da empresa para entender um pouquinho mais o que cada uma delas faz. Também para entender e receber dicas, né? De liderança, de como a gente pode se desenvolver. A gente tem encontros para falar sobre um projeto final que a gente vai apresentar ao final do estágio. Então, são diversos projetos para a gente aprender cada vez mais para a gente chegar a um ponto de efetivação que a gente esteja pronto para isso, né? E aí, falando um pouco do meu dia a dia, eu estou na área de recursos humanos. Então, eu trabalho junto com o time de recrutamento e seleção justamente no programa de estágio. E não é um estágio onde eu fico servindo cafezinho ou onde eu não posso contribuir no dia a dia. Muito pelo contrário. Eu tenho tarefas diárias, tenho demandas. direto, tenho reuniões com pessoas de outras áreas. Tenho reuniões com pessoas de outras hierarquias. Então, eu estou muito envolvida no processo como um todo, que é muito importante para o meu desenvolvimento, né? E eu percebo, continuo percebendo muito do que eu vi durante o processo seletivo, de que o pessoal é muito aberto para o programa de estágio. Então, eu posso falar com quem for aqui dentro que as pessoas me recebem muito bem. Então, converso com diretores, com pessoas de níveis mais baixos dentro da nossa hierarquia. E eu vou ser muito bem recebida por todos. E isso acho que é algo muito importante e que a gente não encontra em todos os lugares. Digo isso por experiência própria. Então, é incrível, assim. E, enfim, vou passar para o Rafa e para a Vanessa compartilharem um pouco também sobre a experiência deles. Obrigado, Gabi. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, eu sou o Rafael, como já dito. Eu sou estagiário de marketing em Gams e Keynes, específico Trident e Bubalu, aqui na Mondelez. Bom, entrar na Mondelez, para mim, já era um objetivo desde o começo do ano passado. Eu conheci o programa de estágio da Mondelez esporadicamente. Eu acabei olhando o status do WhatsApp e não sei, mas aquilo me chamou a atenção. Eu entrei no site e me inscrevi. Mas eu não deixei por ali. Eu fui atrás de conhecer a Mondelez. Ah, por que eu estou me inscrevendo na Mondelez? Eu fui em avaliações. Eu entrei em tudo que era possível. Eu entrei em LinkedIn, Facebook, tudo. Eu fui ler todas as avaliações das pessoas. Eu me apaixonei completamente pela empresa. Deu fit o que eu procurava para a minha vida profissional e também pessoal com a Mondelez. eu admirava a cultura da empresa desde o primeiro momento. Eu estava buscando aqueles valores para a minha vida pessoal para mim ter uma qualidade de vida até melhor. Bom, eu fiz uma primeira inscrição e o primeiro processo para mim, assim, foi... Explodiu a minha mente como era incrível a forma de eles nos conhecerem nos conhecerem com o Casey. Na primeira vez eu não passei. Eu vou dizer felizmente porque isso fez eu me conhecer melhor, fez com que eu me desenvolvesse melhor para a minha segunda vez que foi agora na primeira onda de 2022. Eu melhorei tudo que eu achava que eu tinha que melhorar. Eles me deram feedback da primeira vez e isso é importantíssimo porque a Mondelez, por mais que você não passe no processo, eles vão te retornar com feedback para que você possa crescer mais, sabe? Não é a... Não passou, tchau. Não passou, mas olha, eles acharam isso daqui de você e você pega aquilo e melhora o que você achar que tem que melhorar. Eu melhorei meu case. Agora, eu estou aqui na Mondelez e estou colhendo frutos maravilhosos dessa apresentação que eu fiz, desse meu objetivo. É um objetivo alcançado, mas não é um objetivo terminado. Ele é constante, ele é todos os dias, esse meu objetivo ele aumenta e ele cresce conforme o que eu vou aprendendo ou o que eu vou vendo aqui na Mondelez. Durante a minha entrada, que foi em maio também, junto com a Gabi, só uns dias depois, devido às questões contratuais, eu já percebi que as avaliações estavam falando a verdade. Desde o primeiro momento, tanto durante a documentação, as pessoas eram muito solícitas, estavam todas muito abertas a me escutar, abertas a entender o que estava acontecendo e abertas e me esperando aqui na Mondelez. No primeiro dia, eu cheguei nervoso, obviamente, como qualquer um chega, mas assim, foi comum, parecia que eu estava na sala com 15 amigos. Estava todo mundo de braços abertos, todo mundo conversando, a Gabi estava lá para me receber e assim, quando eu descobri que a Gabi tinha entrado dias antes de mim, eu fiquei pasmo, porque a Gabi já estava totalmente desenvolvida, estava me recebendo fazendo o meu onboarding aqui na Mondelez e assim, ela estava de braços abertos a me receber como os outros estagiários. Então assim, a entrada na Mondelez ela é extremamente fundamental o que a Mondelez faz, o onboarding, aqueles três ou cinco primeiros dias com você, porque você se sente acolhido e depois eu fui para a minha equipe. Bom, a entrada na minha equipe, eu estava muito ansioso para conhecer a minha equipe, para conhecer a minha liderança, para conhecer a minha parte, também a minha estagiária que trabalha junto comigo todos os dias e quando eu entrei, aquilo se estendeu, aquele acolhimento se estendeu para a minha equipe. Eu entendi que minha equipe, além de ser minha equipe, era a minha rede de apoio. Tem pessoas sensacionais que eu me inspiro todos os dias, a liderança é incrível, inclusive um adendo para a minha equipe que eu sou o único homem da equipe, a minha equipe é toda composta por mulheres, desde a liderança até a estagiária são todas mulheres, só tem eu de homem. É incrível conviver com essas mulheres porque elas me ensinam todos os dias, são pessoas que têm uma barganha de experiência enorme, então eu fico deslongeado em vê-las e poder aprender com elas, mas além disso, na minha equipe tem as estagiárias de outras áreas correlacionadas à minha equipe, que também é minha rede de apoio, nós temos grupos para conversar, para falar sobre nossos anseios, sobre o nosso dia a dia, sobre os processos que às vezes surgem dúvidas durante todo o processo, então eu acho que é muito importante ter essa rede de apoio e na Mondelez, felizmente, temos todos os dias essa rede de apoio, tanto na nossa equipe como em qualquer outra equipe, quem você procurar vai estar com braços abertos a te receber e te ensinar. Outra coisa também que eu percebo na Mondelez, no estágio, é que você está no seu cargo atual, você está na sua marca atual, mas não quer dizer que você precise ficar ali para sempre, a Mondelez, ela te dá caminhos para, se caso você queira seguir dentro de outra carreira da Mondelez, o caminho certo para você aprender e se desenvolver em outra área, que às vezes, eventualmente, durante o processo, você vai entender que, ah, eu não me identifico muito com o marketing, mas eu me identifico com tal área, a Mondelez, ela está aberta para você se desenvolver, como a Gabi disse, nós temos o nosso plano de desenvolvimento, que é o nosso plano de carreira, ele é incrível, então ele te dá as feiras de carreira justamente para isso, porque se você não estiver se identificando ao longo do período com sua posição atual, você vai ver outras e pode ser que você se identifique e futuramente migre para essa outra carreira. bom, o meu dia a dia como marketing, eu cuido de todo o processo de marketing, também não tenho aquela coisinha de, ah, levar cafezinho, cuidar de tarefas mais fáceis, não, estagiário aqui na Mondelez, ele tem uma autonomia muito grande, então não tem essa distinção de trabalho mais difícil para o cargo hierárquico maior, tem trabalho, tem atividades e a gente divide igualmente para que possamos se desenvolver igualmente todos, desde o estagiário, analista, gerente, e isso eu acredito que é extremamente importante, eu faço tanto o fluxo financeiro, que é o fluxo de caixa, abertura de PO, controle das notas, eu cuido também, claro, das nossas ativações da marca, com o Trident nós tivemos ativações incríveis que eu me identifiquei muito desde quando eu entrei, quando eu entrei, a gente tem uma ativação com o Prident que assim, gente, foi incrível para mim, eu sendo um homem gay, entrando na Mondelez, estando em Trident, tendo o Prident, foi incrível, eu me senti extremamente mais acolhido. Durante o dia a dia, caso eu tenha alguma dúvida, eu tenha a minha par, que às vezes eu converso diretamente, que a estagiária é a Denise, que é outra estagiária também da marca, igual a mim, mas também eu posso recorrer à minha gerente, eu posso recorrer à diretora, eu posso recorrer a estagiárias de outras marcas, que vai estar todo mundo sem perto a tirar essas minhas dúvidas. Surgem muitas dúvidas durante o processo, é normal, como qualquer outro lugar, durante a curva de aprendizado, mas eu posso afirmar uma coisa para vocês, que vocês vão escutar na Mondelez, e eu escutei, e eu afirmo agora, um mês na Mondelez é basicamente um ano, e é tudo muito intenso aqui na Mondelez, e é você que vai dizer como isso vai ser intenso, é você que vai transformar essa intensidade, se vai ser uma intensidade boa, se vai ser uma intensidade de correria, eu pelo menos tenho transformado essa intensidade em aprendizado, e muito bom, eu me orgulho em falar que eu sou estagiário na Mondelez, todos, todo mundo, toda a minha família, meus colegas, sabem que eu trabalho na Mondelez, e eles repetem isso todos os dias, porque eu tenho orgulho de estar aqui, porque eu tenho orgulho do meu desenvolvimento, em três meses que eu completei agora, eu me desenvolvi assim, muito, muito, e quando eu escutei, ah, um mês na Mondelez, é equivalente a um ano, eu falei, gente, que demais, assustou, mas quando eu entrei, fui desenvolver nas minhas atividades cotidianas, eu entendi que aquilo não era ruim, aquilo era bom, você adiantar um ano em um mês, é você, eu estar aqui com três meses podendo falar com vocês como é estagiar na Mondelez, isso é incrível, e eu garanto que todos os dias vocês vão encontrar um ponto para se motivar, claro, tem dias que a gente está cansado, mas uma dica, não deixe que o contratempo, o cansaço, ou uma atividade que não esteja de acordo com o que você gosta de fazer diariamente, atrapalhe seu desenvolvimento, pegue aquilo e fale assim, ah, eu não gosto disso, mas às vezes eu não gosto, é porque eu não sei, mas fala assim, eu não gosto, eu vou aprender e vou entender isso, porque pelo menos você vai fazer aquilo com leveza, não deixe que nada, nenhum contratempo durante a sua carreira, seja na Mondelez, seja em qualquer outra empresa, atrapalhe seu desenvolvimento, aqui na Mondelez, nós temos vários planos para nada disso atrapalhar, nós temos atendimento psicológico, nós temos atendimento dos colegas, nós podemos tirar nossas pausas e conversar, ligar para o colega, falar, olha, vamos conversar sobre o anseio, todo mundo vai te receber, vai te escutar, seja qualquer pessoa, você pode estar no escritório e tomar um cafezinho e acabar encontrando o nosso presidente da empresa, ele vai conversar com você, normal, e eu acho que isso melhora um pouquinho dos nossos anseios, do nosso medo de estar aqui, do medo de crescer, a gente entende que o pessoal que está lá na frente passou pelo mesmo processo e eles não têm aquela questão de soberba, eles estão no mesmo patamar que a gente na fala, eles vão conversar e vão falar para a gente de pessoa para pessoa e não é de nível hierárquico para outro nível hierárquico. Então, pessoal, minha dica é, nada, nenhum contratempo pode atrapalhar o desenvolvimento de vocês e qualquer intensidade que seja, use para que seja uma experiência boa, para que seja intensamente incrível a carreira de vocês. Obrigado, pessoal, qualquer dúvida podem nos contatar. Obrigada, Rafa, Gabi, falaram tudo, né? Basicamente, deixaram quase nem espaço para mim, estou brincando. Bom, eu tenho um pouquinho mais de experiência de estágio aqui dentro da Mondelez, eu sou a Vanessa, deixa eu me apresentar de novo, já estou aqui há um ano, eu entrei aqui na área de finanças, fiscal, que, na verdade, foi uma troca aí de áreas, porque eu tenho experiência profissional, mas em outra área, então, eu decidi correr atrás do meu sonho, acredito que a maioria aqui tem os seus objetivos, a Mondelez, como os colegas já falaram, é uma empresa grande que tem espaço para toda e qualquer área que a pessoa queira se desenvolver, então, se o seu sonho é trabalhar com marketing, com RH, com finanças, aqui talvez seja o melhor lugar para você começar, né, e também se desenvolver, como os colegas falaram, nós temos aqui um espaço muito bom para crescimento, né, desde o início, né, eu conheci a Mondelez no processo também seletivo, eu não conhecia a empresa, conhecia as marcas, os produtos, acredito como a maioria, né, desde a infância, consumo, Trident, Laka, Oreo, enfim, sou apaixonada, inclusive, por esses produtos, o que me faz é ter uma ligação, eu entendo até que afetiva com a empresa, então, quando eu trabalho, não é só por trabalho, né, eu tenho uma conexão, eu entendo que eu tenho uma conexão afetiva, algo que também me motiva, né, como o Rafa falou, todos os dias são diferentes, né, pode acontecer de tudo, né, aqui, então, você pode ter um dia tranquilo e pode ter um dia de correria com reunião o dia inteiro, né, então, é sempre ter esse em mente, né, pensar nos nossos consumidores e pensar também que eu estou em um ambiente em que eu me sinto confortável, me faz também ter a vontade de continuar, para quem tem esse desejo de entrar aqui na Mondelez, eu acho que o processo seletivo, ele é um processo seletivo acolhedor, então, desde o início, desde a minha primeira entrevista, na apresentação do case, eu me senti à vontade com a pessoa que fez, né, a entrevista comigo, que no caso é a minha gestora direta, nós tivemos uma conversa muito agradável e eu acredito que isso tem muito a ver também com a forma com que eu fui recebida, né, o Rafael falou muito sobre isso, né, a Gabi também, de, olha, como eu me senti à vontade, né, de estar aqui, então, desde o início, eu já me senti assim, toda essa questão de troca também de conhecimento com as pessoas, tanto do nosso nível hierárquico, quanto com pessoas de outro nível hierárquico, é muito, é muito legal o que tem aqui dentro, é, nós podemos fazer qualquer tipo de pergunta, desde a mais simples, até a mais complexa, que todo mundo aqui tem a disposição de explicar, isso é muito legal, porque essa é a fase de aprendizado, né, nós temos ali aquela base teórica, talvez, da faculdade, que nós estamos aprendendo, mas somos novos na área, então, tem muita coisa para aprender ainda, né, então, ter essa liberdade e saber que eu posso contar com quem quer que seja, vamos dizer assim, né, para, que vai me explicar, que vai ter paciência, que vai entender, não, ela está começando, né, calma, são os primeiros passos aqui, então, eu preciso ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, explicar, às vezes, até com detalhes, que talvez, para outras pessoas que já tenham um conhecimento maior da área, não vai precisar, então, isso é muito legal, isso é muito importante, também, enfim, eu acredito que, desde esse, desde o início, né, eu venho me desenvolvendo a cada dia, eu sinto isso, eu percebo isso, a minha evolução, né, como profissional e até como pessoa, né, porque nós temos que lidar com vários tipos de pessoas, aqui a diversidade, ela realmente existe, então, nós temos que conversar com pessoas que são diferentes de nós, né, que tiveram um crescimento diferente, que pensam diferente, então, essa adaptação também, ela é importante e é algo que nós podemos aprender aqui e levar para a vida, né, desenvolver aqui, levar para a vida, para a nossa carreira e tem, sim, a oportunidade aqui de crescimento e isso também é muito interessante, esse intercâmbio também entre as áreas é muito legal de você ter essa liberdade de talvez querer entender um pouquinho mais como funciona a manufatura, como funciona aquela outra área, como funciona a marketing, sento aqui com um colega de marketing e ele me explica, nem que seja ali um pouquinho por alto, mas ele me explica como funciona e onde que finanças entram aqui, como que eu realmente posso te ajudar, existe esse intercâmbio e isso é muito legal também. acredito que eu expliquei, porque os colegas já falaram tanto, né, a Gabi, já foi falando tudo, não tanto, mas falaram tudo, não sei se tem mais alguma coisa que eu posso acrescentar aqui, né, mas explicaram também, então talvez sejam as perguntas agora, né, a gente pode abrir para as perguntas, inclusive já tem uma aqui que é sobre o programa de desenvolvimento, né, se a gente tem um programa de desenvolvimento estruturado e sim, a gente tem, inclusive, logo no primeiro dia de Mondelez, já apresentam esse programa para a gente, né, durante a nossa integração, ele é um programa que tem diversos projetos, então a gente tem programa de mentoria, a gente tem feira de carreiras, que é um momento onde a gente conhece, a gente tem vários encontros, né, para conhecer todas as áreas da empresa, então é, vem um profissional de cada área contar um pouco mais sobre a carreira deles, como que é a rotina da área, dando dicas também de carreira, é, a gente tem café com liderança, que são encontros pontuais com pessoas da alta liderança da Mondelez, é, inclusive esse mês a gente vai ter um com a diretora de RH, é, a gente tem um projeto final que a gente precisa apresentar, né, e aí a gente tem uns meses para desenvolver esse projeto, tudo com acompanhamento, então é, isso é bem legal porque justamente dá esse, essa conexão entre os estagiários, as diversas áreas da empresa, é, até com as pessoas da liderança, dá muita visibilidade para a gente, desenvolve muita gente, então é, é muito legal ter um projeto que é estruturado e que acontece, sabe, então é, não é uma promessa de integração, é, acho que praticamente toda semana a gente recebe convite para esses diversos encontros, e isso é bem importante, né, para o nosso desenvolvimento. E além disso, nós temos também uma avaliação, né, semestral, nessa avaliação nós incluímos os nossos próximos projetos que nós precisamos entregar dentro desses seis meses, eu entendo que possa ter parte, né, da pergunta da Kaká, isso, né, essa questão de estruturação seria talvez isso também, né, então nós temos ali por escrito, né, nós fazemos aí um projeto de, de crescimento, de demandas de atividades que nós temos que entregar, e ao final de cada semestre nós temos uma avaliação, que ela é feita junto com os nossos gestores, então, ali nós buscamos dentro dessa avaliação, entender se conseguimos entregar tudo e como foi entregue, qual a qualidade da entrega, quais pontos podemos melhorar, desenvolver dentro daquela atividade, se vamos prosseguir com ela ou não, se podemos incluir alguma outra atividade que seja já correlacionada com aquela atividade que nós já estamos fazendo, enfim, acredito que seja mais nessa parte de estruturação, o que ajuda também a você perceber o seu desenvolvimento, viu, Cacá, porque quando nós conseguimos olhar ali no papel, né, na tela, olha, fiz tanta coisa nesse semestre, e às vezes você inclui muito mais do que foi projetado, então, você percebe ali provavelmente que você fez algo, né, a mais até, então, isso é muito legal também, é um outro detalhe muito importante. O nome já vem lá? E aí tem mais uma pergunta, tem, teve algo que foi diferente do que imaginário? Bom, é uma pergunta boa, eu vim de outras experiências, meus amigos me chamam de Barbie Profissões, porque eu trabalhei muito, assim, desde muito jovem, mas, assim, eu vim de outras experiências, e às vezes a gente, às vezes, vem com a imaginação de que, tipo, alguém vai sempre delegar algo pra gente, a gente imagina que sempre tem que estar esperando do outro, uma delegação, do que fazer e como fazer, foi uma coisa positiva, porque quando eu cheguei na Mondelez, quando eu comecei a ter minhas atividades, eu entendi que não, não é assim, aquela autonomia é verdadeira, claro, há algumas delegações do que você vai fazer, mas, assim, você decide de que forma vai estruturar aquilo, de que forma vai seguir com aquela atividade, conforme você se sinta mais confortável, conforme você consiga fazer, você tem os seus deadlines também, então você, às vezes, estipula um prazo pra sua atividade, então, assim, às vezes, imaginava que ia ter sempre alguém no meu pé me cobrando alguma coisa, não tem essa cobrança excessiva, pelo menos na minha equipe, não tem essa cobrança excessiva, porque aqui na Mondelez, nós nos programamos muito bem, então a gente tem autonomia de desenvolver como a gente vai fazer nossas atividades, em que tempo a gente vai entregar, mas, claro, sempre entregando, pelo menos na minha equipe, eu e a minha estagiária, a minha par, que é a Denise, nós desenvolvemos o Trello, a gente abriu o Trello e colocou todas as nossas atividades lá e colocamos os nossos deadlines e os comentários, porque se eu não estiver aqui, ela consegue ver as atividades que eu estou fazendo e, assim, sucessivamente eu dou suporte a ela e ela me dá suporte. Então, não precisa alguém ficar sempre cobrando, como em muitas empresas, acontece de você, tipo, sempre ter uma cobrança excessiva. Aqui, óbvio que você tem aquela cobrança porque você precisa entregar, mas, claro, eles te dão, olha, aqui é a sua atividade e aí você coloca ali na sua agenda conforme você se sentir melhor e você desenvolve aquela atividade no seu tempo e, às vezes, até no tempo que é estipulado. Óbvio, você vai pegar uma atividade, ela tem um tempo estipulado e aí você está fazendo outras coisas que são urgentes também, então você não necessariamente precisa fazer aquilo naquele momento. Você pode, olha, eu não consigo fazer isso hoje, mas eu consigo fazer isso amanhã cedo. Então, eu acho que é um pouco diferente isso. Às vezes a gente entra achando que vai ter sempre alguém olha, faça isso, faça isso, mas não, é um pouco diferente. Às vezes é você falando para você mesmo, olha, faça isso, faça dessa forma. Então, se você for estagiário, você vai ter essa autonomia também de falar como você quer fazer seu trabalho. Aí você bate com o seu superior de que você quer fazer dessa forma, claro, para ele estar informado. É sempre bom você informar, é sempre bom você repassar. Então, o que a gente faz na nossa equipe? Semanalmente, até diariamente a gente vai passando, mas semanalmente a gente tem um, uma reunião com a nossa líder, eu e a Denise, a gente tem uma reunião com a nossa líder para passar o status das nossas atividades. Então, isso mostra assim, a gente tem autonomia durante a semana, a gente vai batendo com ela diariamente, mas assim, só semanalmente a gente passa tudinho para ela de como a gente está fazendo e aí, eventualmente, ela vai dando dica para a gente de como fazer, de como fazer melhor, de como melhorar e aí vai dando tudo certo. Sim, eu acho que complementando, eu concordo plenamente com você, Rafael, porque foi a primeira impressão que eu tive, né, de não precisar ficar me reportando o tempo todo, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ter essa autonomia, é meio assim, você tem essa atividade, faça essa atividade, posso até estipular um prazo para você me entregar, dependendo da demanda, porque talvez precise passar para uma outra área, né, como eu disse aqui, nós temos muitas áreas correlatas, né, então às vezes precisa entregar para outra área, mas não fica aquela cobrança excessiva, como você disse, né, então essa autonomia que talvez não tenha em outras experiências de estágio, né, não tive outras, mas como você disse, né, aqui não existe, é você por você, várias vezes nesse sentido, né, várias vezes a minha chefe chegou e falou assim, olha, você fez tal, tal coisa, eu pensei que você ia me dizer para fazer, e ela falou, não, você que tem que fazer, assim, nas suas mãos, faz na hora que for conveniente para você e tudo mais, então essa questão de autonomia, ela é muito real aqui dentro, né, você realmente vai fazendo ali o seu dia a dia, a sua rotina, você cria tudo isso e vai seguindo, né, conforme for melhor para você, né, então isso foi algo que também me, eu percebi que era diferente, assim, que me pegou logo de cara, né. É, eu acho que a palavra chave é autonomia mesmo, é, é muita confiança, assim, né, de saber que a gente consegue entregar aquilo que está sendo proposto, né, então, é, não tem essa necessidade real de ter uma cobrança ali diária, é, mas claro, também, não estamos largados, né, então, sempre que a gente tiver alguma dúvida, precisar de ajuda em algum processo, a gente sabe que pode contar com os nossos gestores ou com as pessoas de outras áreas, porque como a gente comentou, todo mundo é muito solícito, é, mas também é importante a gente ter essa autonomia justamente para a gente poder se desenvolver, né, é necessário a gente ter um pouco dessa proatividade de não ficar precisando de alguém o tempo inteiro ali do nosso lado mostrando como fazer, porque cada um tem o seu jeito, né, desenvolver as atividades, então, é, sabendo o que a gente precisa entregar, entregando na data certa, o como é muita gente que vai descobrir, sabe, o que funciona para a gente. e aí tem uma outra pergunta aqui, se podemos dar dicas para quem quer participar do processo seletivo. É, é, é um processo que, como a gente comentou, é, mostra muito para a gente do que é a Mondelez, né, então, a gente tem todo o processo de cadastro, de inscrição, mas acho que o principal momento do processo é a parte da entrevista, né, a gente tem um case para desenvolver, para apresentar diretamente para os gestores da área para a qual se está concorrendo, e esse é um momento muito importante, assim, porque ele te mostra mais sobre a Mondelez, e também é um momento que você tem para mostrar a sua experiência, a sua criatividade, então, é um momento que é muito importante você aproveitar ele, né, inclusive, acho muito legal a experiência que o Rafa trouxe, né, de ter feito, apresentado o case uma primeira vez, ter recebido o feedback, ter melhorado, né, aplicado o feedback para apresentar novamente o case, e hoje ele está aqui com a gente, isso é um ponto muito importante, é uma dica muito importante, que se vocês fizerem o processo e não passarem de primeira, apliquem aquilo que vocês aprenderam durante o processo, sabe, o processo também é uma chance muito grande de aprendizado, entendam o que vocês poderiam melhorar, o que funcionou, o que não funcionou, e sejam vocês também, sabe, acho que é natural ter um pouco de nervosismo, mas é necessário que vocês apresentem o máximo de vocês, do que vocês são, de onde vocês vieram, o porquê vocês querem estar na mão delícia, então é um momento muito importante. Completando a Gabi, pessoal, é muito importante vocês entenderem o porquê vocês querem estar na mão delícia, é uma dica muito boa, entendam primeiramente porquê vocês querem estar na mão delícia, porque assim, não é uma resposta para o gestor que vai te entrevistar, é uma resposta para você mesmo, porque às vezes vai ser um plano que você traçou para a sua vida que vai durar para sempre, às vezes você entrou como estágio, mas quem não te garante que você vai futuramente ser efetivado e continuar na companhia, então entenda primeiramente porquê estar na mão delícia, porquê eu quero entrar na mão delícia, e claro, pegue todos os feedbacks possíveis e apliquem no case de vocês, apliquem no dia a dia, mas sejam vocês, não criam personagem na hora de fazer entrevista, não fiquem muito, ai meu Deus, eu tenho que apresentar isso, não existe resposta certa ou errada, uma coisinha, um spoiler que eu vou dar, a gente é muito bem estruturada a questão da entrevista, mas gente, eu vou quebrar um pouquinho isso da mão delícia, não é exatamente como eles dizem assim, tipo, ai você vai ficar 15 minutinhos para apresentar isso, é bem estruturado, é bom para te ajudar, mas o gestor chega, ele conversa com você como se ele fosse seu amigo, como se ele fosse seu pai, é tranquilo, então ele conversa com você de amigo para amigo, e ai você acaba vendo que tipo, sabe, desmanchar um pouquinho o processo para você não ficar tão nervoso, ficar nervoso vai ser normal, mas pegue esses feedbacks, mas primeiro, entenda por que vocês querem estar na mão delícia, porque é importante, façam pesquisas de como é estar na mão delícia, pesquisas, vem avaliações de ex-funcionários, de funcionários que são atuais, eventualmente pode buscar alguém que está na mão delícia pelo LinkedIn, pergunta como é, não pergunta muito como é o processo de seleção, o que eu faço, porque é uma experiência única para cada um, por mais que seja uma coisa global, a experiência é única, você que vai saber como que você vai se apresentar, e como aquilo foi para você, como você se sentiu aquilo, então entendam primeiramente por que eu quero estar na mão delícia, porque aí vai ser a resposta chave, vocês vão se motivar, se inscrever, e não se desmotivam com não, tá? Um não, pode ser um não para você crescer, e está, eu recebi o meu não primeiro, não foi nem um não na verdade, foi um, olha Rafael, nesse momento, cresce, você precisa crescer um pouquinho mais, eu escutei como isso, eu apliquei no meu case e estou aqui gente, e não é, não é uma coisa assim, que se eu também não estivesse aqui nessa segunda vez que eu ia me desmotivar, eu ia aplicar isso para outra área da carreira, então assim, se for um não, existe uma frase muito legal, a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende, então leve isso para a vida de vocês, ou a gente ganha, ou a gente aprende, não entrei, eu aprendi, em outra empresa, em outro lugar, isso vai dar certo, entendeu? Então vão aplicando os feedbacks, entendam por que vocês querem estar em tal companhia. E na minha parte, a minha dica complementando dos colegas é seja autêntico, o case, ele existe ali para você elaborar uma ideia para uma situação que pode acontecer eventualmente, né, mas você ser autêntico ao explicar aquele case, ao conversar com quem está te entrevistando, e também trazer isso como algo natural, igual o Rafael falou, de é uma conversa mesmo, você está ali trocando suas experiências com uma pessoa que eventualmente pode te contratar ou não, mas também isso não vai ser o fim do mundo, no sentido de que você ter essa inteligência emocional também de, poxa, eu vou buscar então entender com o feedback que eu vou receber o que eu preciso melhorar, e se realmente eu quero fazer parte da família, do time Mondelez, bom, então eu vou melhorar naqueles pontos, eu vou desenvolver aqueles pontos, e numa próxima oportunidade de que com certeza você terá, você vai ter ali uma probabilidade muito maior de ser contratado, de começar a sua carreira aqui, eu acredito que é um ponto também importante, uma dica, ter essa mentalidade de que tudo bem, eu vou iniciar aqui a minha carreira, porque o estágio é a base, mas é como, acho que a Gabi falou, o Rafael, eu tenho que pensar também se eu for efetivado, eu quero continuar na Mondelez, eu quero crescer, eu quero dar que 10 anos está em algum cargo de gestão, quero ser líder, o que eu espero da minha carreira, e é dentro da Mondelez que eu quero fazer esse desenvolvimento, eu acredito que ali seja o melhor lugar para mim, porque se você tem esses pensamentos também, já te ajuda a chegar com o coração aberto, mais tranquilo, né, como eu falei, eu acredito que o fato de eu ter me identificado com as marcas logo de cara, por já ter essa conexão afetiva, me fez me sentir à vontade, junto também com o fato de quem me entrevistar ter sido uma pessoa legal, porque a ideia ali é conhecer, então ser autêntico, entender também que você tem limitações, porque ninguém sabe tudo, então também ser sincero nesse sentido de, você está aprendendo que tem talvez alguma ferramenta ou outra que você não vai ter o domínio, e isso é normal, então seja sincero também nesse sentido, de falar, olha, eu conheço tal ferramenta, mas eu preciso me desenvolver nessa ferramenta, e assim por diante, então eu acredito que autêntico e sincero são as dicas principais, no meu ver, assim, além das demais que o Rafael e a Gabi falaram. Isso. E aí perguntaram se existe a oportunidade de conhecer outras áreas. Existe, isso é algo que a Mundo Elis pratica bastante, então, como eu comentei no nosso programa de desenvolvimento, a gente tem encontros com profissionais de todas as áreas que apresentam para a gente, né, a rotina, as oportunidades de cada uma delas. Além disso, tem muita abertura para você chegar em alguém de uma outra área e falar, olha, queria conhecer um pouquinho mais, a gente pode marcar o horário para conversar. o pessoal é super aberto a isso. E também é muito importante a conexão que a gente tem com os outros estagiários para isso também, né, então, por exemplo, se eu quiser conhecer um pouquinho mais do marketing de Trident, vou chamar o Rafa ali no chat, Rafa, vamos bater um papo, quero conhecer um pouco mais. E isso não é algo só para estágio, tá, então, tem pessoas que foram efetivadas em áreas diferentes das que elas começaram ou que depois de efetivadas, subindo de cargo também mudaram, isso é algo bem comum aqui dentro. Quer completar, Vanessa? Ah, sim, como a Gabi falou, tem muita oportunidade e um espaço muito aberto também para isso, sempre que tiver alguma oportunidade de conhecer, até mesmo na parte da mentoria que já foi falado aqui, que é um programa, né, em que você pode falar com uma pessoa que já tem um conhecimento a mais que você aqui na empresa e ela vai te dar algumas dicas de desenvolvimento profissional, então ali tem também oportunidade de você tirar essas dúvidas e talvez começar seu networking, que aí você vai buscando pessoas das outras áreas que você pode conversar e essas pessoas vão te explicando como funcionam essas áreas e se você se sentir ali nem que seja uma pontinha de vontade de conhecer um pouco mais ou talvez de ir para aquele caminho com essas conexões que você faz internamente você já consegue ali buscar talvez uma posição nessa área nem que seja inicial, né, para você e também eu já vi várias histórias aqui nessa feira de carreiras mesmo de pessoas que são formadas, né, de hoje que são gestores, né, nessas outras áreas são formadas em uma área e hoje trabalham em uma área talvez oposta, né, aquilo que eles cursaram na faculdade então também essa abertura é muito legal de você aqui dentro mesmo conhecer um novo eu, né, um novo sonho que você tem aí de carreira É, isso é bem importante, tá, pessoal o que a Vanessa falou de tipo a pessoa é formada em outra coisa eu sou um caso atípico aqui na Mundoeliz também eu, na verdade sou estudante de gestão de turismo estou em marketing algumas pessoas não entendem outras pessoas perguntam nossa, mas por que o que tem a ver gestão de turismo é muita coisa, pessoal é muita coisa e a Mundoeliz reconheceu isso eu acredito eu e a Mundoeliz abriu as portas pra mim era um medo era um receio meu de tipo meu Deus vou conseguir conhecer a área que eu pretendo me especializar a Mundoeliz abriu as portas pra mim e me recebeu eu não precisaria estar em marketing necessariamente tanto porque tem pessoas que fazem administração estão em marketing estagiando em marketing então assim nós temos essa coisa de conhecer outras áreas somos estipulados todos os dias fazer amigos dentro da Mundoeliz porque você conversando com as pessoas fazendo amizade você conhece as outras áreas às vezes até esporadicamente não tem aquela coisa formal você acaba conhecendo porque a pessoa vai comentando com você diariamente dentro da sua área provavelmente tem outras vertentes que você nem conheça que você nem sabia que existia na minha na minha equipe mesmo a marca em que elas estão atrás a gente tem insights tem inovação que verdade eu nem lembrei assim que eu ia ter um contato muito próximo e eu tenho um contato muito próximo tanto com a liderança dessas áreas quanto com as estagiárias que são incríveis e me ensinam todos os dias então assim no último mês no último mês a minha estagiária par ficou de férias eu fiquei sozinho eu consegui aprender bastante mas eu tive muita ajuda das outras áreas da área de inovação e da área de insights então assim às vezes as outras áreas conseguem também te ajudar na sua área e eu sou muito grato por isso eu sou muito grato por essa abertura de conhecer outras áreas porque vem me ajudando todos os dias aqui na Mundo Elisa e aí tem mais uma perguntinha em que cidades tem oportunidade de estágio então acho que esse é o momento que eu aproveito para fazer o jabá do nosso programa de estágio as inscrições estão abertas até dia 1º de setembro que é a quarta da semana que vem então tem um pouquinho de tempo aí gente para vocês se inscreverem em momento a gente tem vagas para São Paulo e região e para Curitiba e região nessa onda a gente não tem vagas para Recife mas a gente sempre está abrindo inscrições para estágio então no início do ano que vem a gente abre mais uma quem for nessa região também provavelmente teremos vagas para vocês se inscreverem tá bom aproveitem se inscrevam é um programa incrível como a gente tem falado aqui vale muito muito a pena vocês vão se desenvolver desenvolver bastante a gente não define ninguém pelo curso que fez a gente não define ninguém de onde veio que estudou onde estudou a gente tem uma política muito forte de diversidade então vocês vão ver que 80% das nossas vagas de estágio são vagas de diversidade e falando de requisitos a gente também como comentei não cobra cursos específicos não cobramos inglês também e o importante é que tenham seis horas diárias para estagiar e aí a gente seria interessante estagiários que vão se formar daqui a um ano ou dois que tem um pouquinho mais de tempo para poderem se desenvolver dentro do estágio mas acho que é isso a gente espera vocês as inscrições de vocês e é também importante falar a previsão de início para novembro tá bom pessoal só uma última dica que eu gostaria de dar pessoal é venham querendo aprender porque estaremos de braços abertos a ensinar acolher e receber fazer amizade tornar vocês nossa família então venham totalmente abertos aprender sem vergonha de ai eu não sei fazer isso eu não sei fazer aquilo eu tenho medo venham sem medo venham entendendo que vocês vão ser estagiários e é o momento de errar e acertar e de a gente acolher vocês e fazer amizade ensinar e futuramente ser amigos parceiros de cargos isso e outra coisa eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui do nosso programa de estágio para vocês se inscreverem e é isso venham com muita vontade não tenham medo tá bom até que bate um nervosismo mas como a gente conversou aqui entendam se faz sentido para vocês entendam que pode ser um passo muito importante para a carreira de vocês a gente tem gente que começou como estagiário e está aí há mais de 10 anos dentro da mão deliz então é uma oportunidade incrível vou me despedir e aí passo para os outros se despedirem a Júlia vai falar mais um pouquinho com vocês mas eu agradeço muito pela possibilidade de estar conversando aqui com vocês agradeço todas as perguntinhas deixo o canal aberto também se vocês ficaram com alguma dúvida vou pedir para as meninas deixarem o meu e-mail aqui e vocês também podem passar para elas as dúvidas que elas repassam e a gente responde depois tá bom mas muito obrigada beijo pessoal muito obrigado foi excepcional estar aqui com vocês hoje foi motivador foi mais um motivo de ficar feliz qualquer dúvida pode nos contatar foi um prazer falar com vocês muito obrigado pessoal desejo para vocês muita sorte muito sucesso que vocês participem do processo seletivo eu quero agradecer pelo convite de poder participar dessa sessão e eu espero ter ajudado vocês a terem ainda mais a vontade de vir aqui para Mondeleza vocês serão muito bem-vindos pessoal muito obrigada por compartilharem a experiência de vocês as dicas foram ótimas mas eu acho que o pessoal recebeu muito bem essa oportunidade de vocês compartilharem essas informações e por enquanto a gente fica por aqui com o Clique Carreira a gente vai ter outra ação ainda hoje lembrando que vocês podem acessar a nossa plataforma e que o Clique vai até o dia 30 de setembro bom gente por enquanto é isso obrigada e tchau tchau tchau